Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex de volta no GTA V galera, finalmente fiquei devendo pra vocês Mas é porque eu tive que formatar o PC, beleza galera? Depois da... eu já tinha resolvido o problema, mas aí meu PC deu um problema na BIOS aí E eu tive que formatar ele, beleza? Então, tamo de volta, vamo começar a retomar Vou baixar ainda o gravador, o gravador não, o programa que eu uso, o Premiere Pra editar os vídeos pra vocês com a qualidade boa, beleza? E vamo lá, vamo iniciar o patrulhamento, tamo com essa skin nova aqui, beleza? Vamo lá, vamo ir com a Palio que vocês pediu Na verdade eu ia gravar com o COI, mas como bastante gente tinha pedido grava com a Palio, com a Palio Então vamo que tá gravando com essa Palio aqui, beleza? A Palio do Maniscar, beleza? A Palio tá bem bonita Quem quiser adquirir aí, entra em contato com o Maniscar também, beleza? Eu acho que na descrição do vídeo tem o contato dele Só tem a descrição lá que tem o contato de todo mundo que faz os mods, beleza? A skin é do Bazinga, beleza? E vamo lá Do Bazinga e... Na verdade eu comprei o modelo dela em GTA Sanne, mas eu esqueci o nome do cara, véi Que fez ela, me perdoe No próximo vídeo aí, se ele tiver vendo aí Eu vou tá... Falando aí pra que é sua skin, beleza? Vazinga converteu ela aí pro... Pro GTA V Ainda não converteu certinho É... Tipo os detalhes que tem mesmo Porque o casquete é no ombro e tal Essa daqui é só uma... Uma beta, beleza? Também troquei as ruas, ó Coloquei umas unhas mais bonitas Mesmo já tendo resolvido o problema lá Eu gostei do mod de... De ruas modificadas no jogo Unha até pesada Dois... Dois... Quase três gigas de... De ruas aí Opa Vamo ver de onde que é aqui É longe, véi Nossa, essa galera é bem longe, véi E aí? Vamo ter que ir Porque essa nova versão do LSPD te obriga a ir nos lugares Vamo lá No... Aí eu vou cortando aí, beleza? Pro deslocamento não ficar... Gigantesco Deixa eu testar também aqui os... Ah, tá piscando bonita É, pra quem não sabe aí o que eu uso É... Essa é a NB aqui, beleza? É a Maker Visual Ela que dá-se... Se realça aí no giroflex da viatura Aí... Se não der muito Faz igual eu faço às vezes Eu vou e instalo o Radiance Vocês acham tudo isso daí? Eita, caramba Desculpa, senhor Desculpa Sorry, sorry É... Isso daí vocês acham tudinho no... A NB não A NB eu não sei mais onde embaixo Eu acho que na descrição do meu vídeo Eu tenho o link dela pro Mediafire É... Mas o... O Radiance vocês encontram no... No GTA V Mods, beleza? Vamo lá Radiance Só escreve Radiance E vocês já vai... Escreve no Google mesmo Que ele já vai... Que ele já vai te dar o... O local Escreve Radiance GTA V Que vocês localizam ele Ixi... Tô perdido aqui Por aqui Vamo lá Sirenezinha nova Do Manapolo Agradecer muito aí O Manapolo Bastante gente Me pediu sirene nova Caramba O GT assim Tá muito bonito Veio Olha Caramba Que qualidade Foi até bom Por um lado Eu ter formatado O PC E essa viatura Também Perfeita Véio Puta merda E faz tempo Galera Que eu tenho esses mods Salvo Que o Scar pediu Pra... Pra mim Tá gravando Pra ele Tava no meu HD Guardado E eu esqueci Acabei esquecendo Aí eu lembrei agora Lembrei agora não né Lembrei desse dia Que eu tava conversando Com o Rafael P.M.Mods Aí Aí eu lembrei Dos mods Aí eu Começar a gravar Com todos os mods dele Pra vocês verem Caramba Que sirenezinha Da hora Eu acho que também Estamos 4km Então a galera Vai falar Ah o vídeo Só de deslocamento Então vou dar um corte Galera Já já Eu retomo Aí Caramba Por pouco Bom galera Estamos chegando No QTH E caramba Eu tô indo Impressionado Com a beleza Dessa viatura Olha Muito linda Velho Puta merda E o que vocês acham Galera De eu fazer Uma textura Pra essa viatura Da ambiental Vou desligar aqui O que vocês acham Será que ficaria legal Vou ver por vocês E se vocês quiser Eu gravo um vídeo Pra vocês Da ambiental Skin nós já temos Já Aqui Um cara parado ali Lembrando galera Que essa skin Do bazinha Tá em Em alpha Podemos dizer É Então ela pode Ter bugs Vamos conversar Com a moça Aqui Calma senhor Calma Relaxa Peraí galera Eu vou mandar Essa mulher Me seguir aqui Mandar ela Me seguir Siga aqui Senhora Por favor Vamos sair da rua Que liberar o trânsito Mais um pouquinho Beleza Então galera Ela conversou Vou pedir pra ela Guardar aqui E vou ir ali Que tem a outra moça Ali Acho que eu nem preciso Levar a arma na mão Peraí galera Eu vou colocar o tempo O extração Porque eu não gosto Dessa neblina Desse GTA V Não Aí beleza galera Eu uso assim No extração Acho mais bonito Deixa eu ir ali Do outro lado da rua Conversar Com a moça Conversar com ela Aqui LSPD Ninguém move Bom Essa daqui Eu vou ter que revistar Galera Porque Ela tá até em vermelho Ali Opa Drogas Ó Vai ser detido Aqui Jasmine Deixa eu prender Ela aqui Beleza Deixa eu enxergar O QRA dela Jasmine Ixi Eu não vi tudo É Vou ter que pegar De novo Checar De novo Aqui É Não dá Pra checar Mais Então Amarela Ficar de joelho Aqui Sendo detida Vamos chamar Um apoio Aqui Eu vim levar Essa moça Até a DP Tá com Caindo Ali O carinha Doidinho Pra ser abordado Sério dele Que eu não tô Não tô Disponível Agora Tô aguardando A viatura Que já tá vindo Ali do Thor E esse LSPD Galera É Eu acho que agora Ele vai mandar As skins Certo Sei ele Lá Também Nem sei Olha como ele Ele não Manda minhas skins Galera Que eu coloco Vamos ver Agora ele mandou Mandou do Thor Cadê a cabeça O coco branco Mandou a do Thor Essa daqui Do Bazinga Às vezes Pode acontecer O que? De ela aparecer Sem corpo Mas ele vai fazer Tudo em nenhum Só Aí às vezes Aparece sem o peito Ou sem a cabeça Aqueles bugs Já conhecidos E aí Steve Beleza? Pode levar Cocaína Beleza? End aqui Beleza galera R1 resolvida A moça A outra vai ser liberada Opa Eita Sai 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 Ai Vai atrapalhar Que loucura Que loucura véi Um correu Um correu Ah não Já era O policial derrubou Ah não Tinha outro Que correu Minha hora que eu ia mudar O jeito Do coisa piscar Aqui Só não tá piscando Os da pontinha Minha ideia Detalhe Deixa eu ver Se eu localizo Ah não Tá piscando sim É que eu tinha dado Só dois toques No No coisa Bom Já tamo no interior Vamos fazer uma ronda Nessa cidadezinha Vamos dar uma ronda Nessa cidadezinha Abordar algum veículo GTA tá fluindo Muito bem 58 fps 59 Muito bem fluido GTA 5 Curtindo Uh Esse carro desviou Vocês viram A tremidinha Até que ele deu na roda Ele ia vir reto E desviou Vamos abordar ele Aqui Eu sei que vocês gostam Pedem bastante A bordagem Aí galera O que acontece A horn Dessa sirene Também não tá Não tá Feita ainda Certinha Beleza É Polícia e rádio Checar aqui Jogar a placa Pra quem não sabe Como jogar a placa Você aperta M Vai lá em Polícia e rádio Vem aqui E Nesse request E aperta o alt Do lado do espaço Sem ser o alt E gr O outro O da sua esquerda Beleza Veículo Licenciado o nome De James Vamos lá Tirar a arma Da mão Aqui Boa noite O senhor O senhor Gentileza Habilitação Não dá pra pedir o documento Né galera Vamos checar aqui James Lockhart Beleza? Aguardo um minutinho Hum Licença Licença Suspenso Galera Infelizmente Eu também Estou sem o Plugin De chamar o guincho Então O que eu vou fazer aqui É só mandar ele Infelizmente Ele vai ter que ir a pé Mandar ele sair Do veículo Do veículo Pro gentileza Vira de costas Pra mim Vai levar uma geralzinha Beleza O senhor O senhor É Vai ser detido Viu Vai ser Vai ter que ir a pé E ir embora Viu Olha o COI Aí galera Pega a motinha Pega a motinha Pega a motinha Sai, 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 sai Vamos abordar a motinha Aqui Vai parar, vai parar Já vou apertar O Q aqui Oxi Tá tendo tiro aqui Atrás Tá tendo tiro aqui Atrás Ó Dois pontos Verde ali Cai da motinha O cara Tá armado Tinha outro ali pra frente Tinha outro ali pra frente Deixa eu descer ali Borda ali Eu não vi quem era Então a borda é essa Parou 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 Vira de costa Vira de costa Checar aqui o nome dele Rápido pra não sumir Evan 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 Foragido Já era Grampo Agora aqui galera Você dá só um toquinho assim Pra você pegar no braço do cara As vezes buga As vezes não Vamos levar ele lá Toquinho rápido Aí a mão do polícia Vira tipo uma Gelé Qualquer isquinha assim Vira tipo uma gelé É Porque aí ele Ele faz tipo uma animação Como se estiver segurando No braço do cara Beleza Deixa eu parar aqui Soltar lá E volta ao normal O braço Abrei a porta Bora Ah merda Boa Ah bicho Já vai levar porradão Cara Você começa com a ideia Furada Abri essa porta de novo Se você sair Você tá fudido Te avisando Galera Se ele sair mais uma vez Ele vai levar um porradão No meio da testa Ladrão mesmo Foragido Ninguém sabe onde ele tava Sabia né No caso Deixa ele sair Que ele vai ver só Beleza Vamos levar ele lá Galera Também espero que o áudio Esteja de boa Sem testes Ah Ah tá Aqui Achei que ia ser só Lá no centro Da cidade Vamos lá Então Foragido Detido Abordagem a veículo Outra viatura de coia Aqui Nesse local Andar bastante Vamos lá Vamos levar esse indivíduo Lá 2km Vai dar Despesa ainda O cirano O cirano Também tá com o áudio Muito bom Muito bem feito O Apollo Tá de parabéns Bora 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 Caramba Pisca tão forte As luzes Que é até Difícil Enxergar O caminho Por enquanto Esquetou de Que é rio Depois daquela Primeira Ali Eita Arrancou o motor Da palha Não sei Se vai sair No vídeo A reduzida Que a polícia Deu Tá doida Tá doida Beleza Aí Mulher Deixada Aqui Já Ou Mulher Lá O indivíduo Foi deixado Aqui Já E agora Galera Eu vou esperar Amanhecer o dia Porque Patrulhar a noite Com a CNB É complicado Olha Um roubo Vamos lá Nesse roubo Vai Vamos ver Onde que é 6km Nem marca Onde Nossa Lá No centro Da cidade Galera Vou deslocar Um pouco Com vocês E vou dar Um corte Beleza Só pra vocês Não perderem Um pouco Do deslocamento Porque o deslocamento É longo Roubo A noite Também Na outra versão Do LSPD Eita Matei o bichinho Na outra versão Do LSPD Era mais organizado Na hora De mandar As ocorrências Vou colocar O farol alto Aqui Vamos lá Vamos lá Essa sirene É engraçada Não foi o gênio Que bolança A sirene A outra Dava mais A pavor Né Véi Esse asfalto Tá muito bonito 62 fps Com LSPD Isso é uma proeza Né galera Qual que é o mistério Galera Vou falar pra vocês Coloca Tipo Pega uns plugins Que vai ter ocorrência Que acontece no dia a dia Não Põe a plugin Inventando moda Que isso vai pesar Teu GTA 5 Igual eu O que que eu ponho Plugin pra roubo Fuga E tipo Essas ocorrências Que tipo Você tem que chegar Às vezes a pessoa Tem alguma coisa Ilegal Às vezes não Entendeu Não ponha muito plugin Pra acontecer coisas Anormais Que seu jogo Vai ficar travado O negócio é você jogar Um jogo fluido Caramba Que desviada Véi Vamos lá Vou dar um corte E já eu volto Aí galera Falta apenas alguns metros Então Já vamos Voltando aí com vocês Que nem eu tava falando Galera Aqui ó Dentro da cidade Cai o fps É muita coisa É prédio Ponte Semáforo Pessoas Mais pessoas Mas ó Eu tô a 48 49 Ó 55 fps Então quer dizer Tá ótimo Mano É Pra jogar com LSPD Tá ótimo Isso Eu lembro Que quando eu enchei De plugin Às vezes ia parar Em 20 20 e poucos fps Então é isso Coloca o básico Desligar aqui Também é do Do Sky Aquela viatura É aqui galera O QTH Opa É aqui Caramba Deu uma travada Galera Vai sair pelo fundo Vai sair pelo fundo Ó galera O Horn Só um Só o Horn Tá travando Aqui Aqui Eita Tá armado Joga Joga Vai deita Joga essa bosta E deita Era um taco Depois que eu vi que era um taco Que eu parei de atirar Mas na hora que ele Apontou Na minha mente Era um Um fuzil Algo do tipo Opa Catei Vou revistar ele aqui Só pra Por garantia Deixa eu já Vim aqui Checar o nome dele José José Jalepeno Meu Deus Primeira vez que eu vejo esse Não Não deve nada Vem aqui vacilão Segue eu Vem Sai da rua Ainda tem que se preocupar Com esse lixo Caramba Vem pra cá É ruim galera Que você tem que apertar o Q Agora nessa atualização Aí você tem que chegar assim Tem que ver se abre o painelzinho Olha lá Que nem ali abriu Aí você tem que chegar Aí Aí você manda ele deitar Dando um clique Rápido no Q Se você apertar e segurar Ele vai Ele vai Revistar o cara Aí eu chamei uma viatura Beleza Vamos aguardar aqui A chegada da VTR Eu não sei se o vídeo Já tá longo ou não Fico aqui do lado dele Sempre com a arma Fora do alcance do cara Viatura já chegou O Steve ali Esse daqui galera É do LSPD Eu não sei se mais Lá pra frente Futuramente Eles vão tirar isso De vir essas Essas skins Caramba Já chegou intimando o ladrão Bora Steve Leva ele aí Beleza galera Corre esse aqui Com o êxito logrado Vamos Retomar aí Nossa Na hora que pare de piscar Dá tão alívio Na vista Mas vou deixar assim Que assim Pelo menos O padrão Tem que tá piscando A noite Tirar a luz alta Por que que eu não tô Com o parceiro Opa Viatura bordando ali Viatura bordando Vamos acompanhar aqui A abordagem Da Da outra equipe Revistando Beleza Já fez o trampo A noite A noite aqui É bem louca Isso mostra que a polícia Tá trabalhando No jogo Também Não é mais só eu Por enquanto Tranquilo Eu não paro No semáforo Também abriu Bem na hora Esse carro Mereceria uma Multa Né Vou bordar esse cara Se eu enxergasse ele Né A viatura Tá desligando A luz Deixa eu ver Para aqui Ele Tá no poste Cidadão Parou aí Parou 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 Prende de costas Pra mim Na cabeça Nex Rodrigues Checar aqui Rodrigues Tudo certo Alex Rodrigues Foi uma abordagem De rotina E o senhor Tá liberado Certo Cuidado aí Andando com esse celular A mostra aí Os caras verem Já mudou até o caminho Né Vamos lá Vamos continuar Galera Nossa patrulha Vamos lá Continuar Nossa patrulha De boa Opa Nossa Um roubo A Amunation Eu não vou forçar O Corresto Beleza galera Se demorar Ah não É A próxima Amunation Aqui Para aqui Para aqui Para aqui Pegar o A Imbel Tem que tentar Enxergar Alguma coisa Tem um carro Parado Aqui Não tem Ninguém Eita caramba Tomou Tomou direto Na cara Caramba Ferrou A porta Tá chegando A porta Tá chegando Tem dois ali O apoio Chegou Tem outro Tá maluco Tavam fora Velho Os caras Os caras Tavam fora Daqui É o que Tava dentro Tava com uma Uma arma Aqui Já já Nós vemos A arma Aqui O dono Tranquilo Pode sair Pode sair Pode sair Continuar Aqui Viaturas Nossa Velho Eu tô roubo O cara Eu vim por aqui Tô achando Que minha Ventura Tá aqui Vamos deslocar Lá Rápido Que loucura Velho Começou Parece que começaram A atacar Agora na parte Da manhã Desliga a louça Vamos sair Daqui E a caminho Da outra Ocorrência É no beco No beco Já vejo Pegar a pistola Parou 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 Correu Já vou pular aqui Segura Gordão Segura Com certeza Na hora que eu prender Essa mulher Ele já vai ter Aí o cara Parou Peguei No taser Deu bom Deitou Jogou Taser Sumiu Já foi abduzido Como diz o Rafael Beleza galera Tá na mão Bom galera Como vocês viram ali O jogo infelizmente Acabou crashando Sozinho Nem foi crash Simplesmente Ele fechou Não deu erro Nenhum Acho que deve ser Aquele plugin De assalto Sei lá Mas bom galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Que eu prometi Pra galera Que eu jogar um pub Com eles Seis e meia É oito horas da noite Oito e vinte e vinte Já da noite E eu não Não fui lá ainda Então galera Eu vou lá E é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Logo logo vem mais E é nóis Valeu Falou Abraços Fui Tchau 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 Tchau